Aqui é o acampamento do Potreiro, é acampamento, olha a produção desse acampamento. Vocês podem ver aqui o milho, se olhar do lado de lá do lado, vocês vão ver também muita produção de café, casa de alvenaria, tem café para todo lado, mostra ali para o pessoal ver. É impressionante como é que um juiz vem aqui e não consegue ver essa produção e as pessoas estão produzindo. O juiz, sinceramente, eu tinha muito policial que ele trouxe, ficou preocupado da segurança, ao invés de olhar as coisas, sinceramente, o juiz estava com má fé. E nós estamos sabendo que tem fazendeiro grande, maior do mundo de produção de café, que está querendo comprar por aqui. Tem coisa aí, mas nós vamos investigar direito, nós vamos mostrando a cena para vocês. Você que está trabalhando nesse lote aqui? É, eu que trabalho aqui, eu e meu filho. Quantos anos? Eu cheguei aqui em 2002. 2002, então tem muito tempo. Tem, aqui só tinha Baquiara e Colonhão. Certo. Entendeu? Aí nós veio para cá e começou plantando um cafezinho, plantando um milho, plantando um feijão. Certo. Entendeu? O juiz veio aqui para ver se tinha produção. Ele não viu isso aqui, não? Ó, de ver ele pode ter visto dentro do carro, porque aqui ele não desceu. Mas ele passou aqui? Passou. Passou na estrada. Ele e um monte de polícia. Qualquer um que tenha dois olhos na cara, vê isso aqui, não viu? Vê. Olha que beleza. E nós chegamos em uma audiência e nós vemos a história que ninguém trabalha. Isso não existe. Pois é. Aqui não tinha uma sombra quando nós chegamos aqui. Era só Colonhão e Baquiara. Tem quanto tempo que o juiz esteve aqui? Tem... Foi dia 6. Dia 6 que ele veio. Dia 6. Olha, pessoal, aqui estão vários deputados federais, estão aqui da comissão. Entendeu? Deputados estaduais estão aqui com a gente, com Pernambuco. Olha, está a turma toda aqui, secretário de Estado. Está todo mundo vendo essa beleza que é a área de plantação toda aqui. Então é impressionante como é que um juiz não vê isso. E como é que tem deputado de má fé ainda, querendo dizer que as pessoas são vagabundas e não trabalham. Então nós estamos mostrando o Pernambuco, mas são vários. Então nós estamos mostrando o Pernambuco.